Então vamos lá, vamos aqui para o nosso curso de jQuery, jQuery não é um programa para quem nunca trabalhou e também não é uma linguagem, embora vai envolver dentro do desenvolvimento dos nossos projetos, vai envolver programação, na verdade ele é uma biblioteca do JavaScript que é uma linguagem, então a gente vai estar utilizando aqui um pouco de JavaScript para configuração dos plugins, configuração das bibliotecas do jQuery e vamos estar utilizando os plugins que nós vamos baixar, então todos os plugins que eu for utilizar eu vou mostrar para vocês como baixam, mas também vou mandar junto ao arquivo do curso, então ele está atualizado, ele está na versão 3.1.0, mas a maioria dos plugins também funcionam em versões anteriores do jQuery, embora eu vou pedir para vocês obviamente utilizar as versões mais atuais para não ter problemas. Vamos ver um pouquinho aqui sobre alguns componentes do jQuery, aqui vai ter a API Documentation, que vai ser toda a documentação do jQuery, tudo que eu passar para vocês dentro desse curso eu vou estar tirando dessa documentação aqui, então nada externo, eu já tenho aí preparado todo o material, aqui antes de começar a mostrar um pouquinho e falar, não vou ficar toda hora vindo aqui, mas às vezes eu vou mostrar para vocês onde eu peguei um recurso, como que eu sei determinada coisa, porque eu estou acompanhando a documentação, se você estiver acompanhando a documentação, você vai estar por dentro obviamente aí de tudo que é possível fazer com essa API. Eu vou clicar aqui nessa segunda opção aqui acima, onde está esse ícone laranja, para que ele possa me mostrar aqui algumas opções de interação e interface, então aqui eu tenho algumas interações, como por exemplo, objetos dragable, que eu posso simplesmente arrastar dentro da minha página, dropable aí, dropable aí, onde eu vou ter recurso para poder inserir informações dentro desses objetos, redimensionáveis, onde eu posso então criar uma área com texto dentro e permitir que o usuário redimensione essa área, então são vários aqui, selectable que vai ser opções aqui, onde tem vários itens que eu posso estar selecionando, transformando, convertendo em um menu, aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, menus acordeon, onde tem aquelas sessões que a gente pode desmembrar ou habilitar, é muito interessante esses menus, eu mesmo gosto muito de trabalhar com eles, então tudo isso pode ser inserido de forma fácil, através dos códigos aí, e dos plugins do próprio JQL, então assim, muito fácil de trabalhar, nós temos aqui um autocomplete, e aí você vai ver diversos efeitos, diversos widgets, fora dessas APIs aqui, nós vamos ter então, os plugins externos, onde também nós vamos trabalhar aí, né, com slides, galerias, diversas, diversos animações e efeitos, né, que compõem o site, até no curso de HTML5, foi site com HTML5 que eu fiz antes desse, a gente utilizou, se eu não me engano, uns 3, 4 plugins aí, do JQuery, agora eu vou utilizar também, só que eu vou mudar um pouco os efeitos desse plugin, mudar também o plugin, por exemplo, né, vamos até começar por ele, tá, que eu vou falar dele aqui, ó, coloquem aí no Google, Flex Slider 2, nós utilizamos o Flex Slider, é tudo junto aqui, ó, utilizamos o Flex Slider nesse curso de HTML5, que é um plugin pra slide, uma galeria, né, só que nele a gente não implementou, por exemplo, miniaturas abaixo, não implementamos vídeo, tudo isso é possível fazer, então eu quero ir um pouco mais a fundo dentro dos plugins, nós utilizamos somente o Flex Slider, esse 2, ele tem algumas, vamos dizer, algumas propriedades extras, ele tem aqui alguns recursos novos pra gente estar aplicando, então vamos utilizar ele, entra aí no site flexslider.tems.com, ele vai cair aí no Flex Slider 2 e a gente vai poder, então, baixar esse plugin pra poder estar utilizando, aqui também ele mostra pra gente um pouco do funcionamento do plugin, isso é interessante antes de você utilizar um plugin ou um recurso aqui em JQuery, você abrir ele, né, e aqui está verificando, visualizando o que que ele faz, porque tem muitos que são parecidos e pode ser que você encontre, né, um que seja mais aí de acordo com o que você está esperando, então nós utilizamos basicamente foi esse aqui, ó, onde tinha, né, basicamente não, exatamente esse aqui, só que nós não implementamos miniaturas, não implementamos aí alguns outros componentes, aqui ele tem, por exemplo, os exemplos, ó, básico, ele tem aqui um neve, né, customizado, então aqui a gente já vai ter alguns recursos aí um pouco mais customizar, percebam que ele já gera uma borda aqui pra ele, então a gente vai ter aí diversas opções, dentro de um mesmo plugin, isso é importante frisar, você tem vários e vários recursos aí, né, pra poder trabalhar, aqui já tem esse com a thumbnail, que são as miniaturas, ó, eu particularmente gosto mais desse, né, com a thumbnail, então assim, a gente vai ter alguns exemplos aí, né, mais interessantes. Então o que eu quero mostrar pra vocês nessa primeira aula é isso, sempre que você tiver, ó, o mesmo exemplo, só que com uma borda, sempre que você tiver um plugin, tiver querendo inserir algum recurso, né, vai na documentação e veja aí o que que ele te oferece, pra você colocar, obviamente, da forma que você achar mais adequada, né, não se preocupe, por exemplo, ah, não queria essa distância, ou eu queria um afastamento entre uma thumbnail, tudo isso no CSS a gente consegue aí estar trabalhando. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, a API, né, com o Vimeo, com vídeo aí incluído dentro do plugin, então a gente consegue também estar trabalhando, só que tem, aí vai ter uma pequena desvantagem, né, já veja que ficou mais pesado, ele já tem um carregamento aí um pouco mais demorado, Então você tem que ter noção disso aí, que pode prejudicar um pouquinho no carregamento do seu site. Percebam que aqui são imagens misturadas com vídeo, então só aconselho você colocar, obviamente, um vídeo dentro de uma galeria, se realmente tiver aí muita necessidade. Na próxima aula a gente vai estar, então, iniciando o Flex Blinder aqui e começando a trabalhar dentro desse plugin.